Nós estamos aqui em Xancherê, esta é a rua Joinville, um dia após esse fenômeno da natureza ter causado um rastro de destruição em alguns bairros aqui da cidade. Veja telespectador e telespectadora, esta casa, esta casa aqui que você vê no seu vídeo, ela estava aqui ó, desse outro lado. Ela foi arrancada pela força do vento e vou conversar aqui com o proprietário, nós vamos chegar aqui porque neste feriado de Tiradentes as pessoas estão reconstruindo o que sobrou. O senhor é o proprietário da casa, vizinho? Sou. Como que é o seu nome? Juracir. O senhor estava dentro da casa no momento? Não, não estava. Não tinha ninguém dentro? Não tinha, graças a Deus. O senhor estava onde? Eu estava viajando e a minha esposa trabalhando na firma. E aí ela ligou para o senhor? Ligou para mim. Foi um susto? Foi. A força da natureza, casa se arrancada daqui, literalmente jogada no meio da rua. É, força da natureza, né? E agora? Agora só Deus para ajudar nós. Muito obrigado, está aí portanto. O que o senhor vai fazer com a casa? Vai. Vou tirar ele e levar aqui ó. Vai tirar? Todo? Vamos desmanchar. Vai fazer ou desmanchar ela? Desmanchar? Desmanchar. Para não ficar ali no entulho, né? Esperar ajuda agora do governo? É, se tiver vontade, né? Mas nós vamos batalhar, nós já batalhamos e vamos conseguir. Seu Deus vai ajudar. É, uma situação realmente muito triste aqui em Xancherê. Veja, equipes de socorros do Corpo de Bombeiros trabalham aí ó, com equipamentos desde ontem à tarde para tentar normalizar um pouco a situação aqui em Xancherê. A informação que temos, me chega uma informação agora há pouco, que o governador do estado deve chegar a Xancherê. Veja, caminhões retirando aqui algumas coisas e a cena que chama a atenção é esta casa aqui, que saiu de lá. Tem uns colegas da imprensa ali também trabalhando, mas ela saiu de lá e veio parar aqui com a força do vento. Deixa eu ver se eu consigo conversar aqui. Pode me acompanhar, Concato? Uma situação bastante, muito triste, porque a população de Xancherê hoje trabalha. Está todo mundo fugindo, não quer ninguém falar? A senhora estava ontem aqui na casa? Não, quem estava eram meus pais. Eu estava no centro, no trabalho, lá não fez nada. E quando acalmou o temporal, eu vim para casa para ver. E chegando aqui, a gente não conseguia chegar, era só entulho na rua, o susto foi muito grande. Eu achei que não ia achar ninguém mais aqui. Ficaram em estado de choque. Muito, muito, meu Deus. Mas graças a Deus, o essencial, a família, nós estamos todos bem. E agora é o jeito de arregaçar as mangas e ir atrás do prejuízo. O importante é que a gente está bem. Então aqui quem mora são os seus pais? Eu, meu marido, meu filho e os meus pais. A senhora estava trabalhando no momento? Isso, isso. E quando a senhora recebeu a informação, a senhora veio correndo para casa? Isso, na verdade, a gente de lá viu que aqui no bairro alguma coisa tinha acontecido. Mas não imaginava que seria tudo isso? Não, não, com certeza não. Aí no que acalmou, eu já vim correndo para cá em busca de notícia e deparei com esse cenário. A gente quando vê na reportagem com os outros, a gente sensibiliza. Mas é só sentindo na pele o que que é. A força do vento, a gente vê, como que é o seu nome? Eloane. Eloane. Até uma árvore que foi arrancada completamente aqui, vejo as raízes dela. E aqui tinha um pé de amincheira que pode ver que não está aqui no nosso terreno. Foi para onde? Ele era bem grande, foi para lá, mas foi lá. Outro lado. No outro lado. Nossa, e aí os seus pais que estavam em casa, eles se defenderam aonde foram? É, no quarto. O meu pai, como ele é bastante doente, ele estava deitado, né? E a minha mãe, no momento, estava tirando ele da cama. Então lá tem laje, eles conseguiram se defender. Meu pai cortou um pouquinho por causa dos estilhaços de vidro, mas assim, muito pouco, uns cortezinhos bem superficial, está tudo bem. Chegou a ser socorrido? Sim, sim. E agora? Agora é recomeçar, arregaçar as mangas e recomeçar. A gente tirou as coisas, o feriado dificulta, porque a gente precisa de um local, né, para transferir as coisas. Então a gente colocou num lugar improvisado, mas amanhã a gente vai ver um local para morar e vamos ter que tocar, não adianta desistir. A defesa civil chegou a falar com vocês? Não, não. Ninguém falou com vocês? Não, ninguém. Nem prefeitura, nada? Não, até o momento não. Não ofereceram abrigo ainda? Pelo menos para nós, não. Eu não conversei com ninguém, mas eu também não procurei, né, a gente está se virando com a ajuda de familiares. Como é que passaram a noite? Na casa dos meus irmãos, a gente se dividiu, né, a gente passou... Mas não conseguiram dormir? Com certeza não. Esperar ajuda agora do governo? Vamos ver o que dá para fazer. O importante é que a gente está bem, é que nem que falei, arregaçar as mangas e vamos trabalhar. E aqui quem está, o pessoal está ajudando aqui, os amigos? Amigos, familiares, graças a Deus. O povo está solidário? Está, muito, muito. A gente não pode reclamar, não. Muito obrigado. A gente fica, sente na pele de mostrar isso, veja aqui, ó. As raízes aqui, ó, gente. Raízes de árvores. A casa aqui completamente destruída. Completamente destruída. Do outro lado, veja lá, ó. Não tem, é... Está todo mundo. Lá em cima daquele prédio, lá, ó. Veja, caiu, caiu. É uma torre lá. Tem pessoas trabalhando. Tem bastante também curiosos aqui que passam para o local para registrar esse fato. Mas o cenário, o cenário é de um rastro de destruição. Um cenário de guerra. Agora, nós continuamos aqui em Xancherê, esse é o bairro dos esportes. Aqui é a rua Manaus. Rua Manaus, essa aqui. Veja só como está. Veja só como está. É de pessoas aqui. Diversos veículos de comunicação. A gente tem se encontrado com os companheiros aqui. É muita, muita gente. É curiosos também que vêm para ver. Veja o teto das casas, já com lomas. Aqui, olha só, essa casa, esse prédiozinho. Como o estado em que ele ficou. E... Aqui eu me encontrei. Policial Anzolin. Já dos novos policiais que chegaram em Chapecó, nesta última sexta-feira. Conversei com ele, em off. Ele me disse que a polícia militar de Chapecó, uns 12, 13 soldados, vieram ainda ontem à noite, nesta segunda, para ajudar aqui a manter a ordem e o trânsito, evidentemente, aqui na cidade parcialmente destruída de Xancherê. Nós temos também algumas viaturas do corpo de bombeiros de Chapecó, que saíram ontem à noite, ainda nesta segunda, dia 20, para vir até a Xancherê ajudar neste socorro, nesta emergência. Eu falava antes, eu tenho a informação, que o governador do estado, Raimundo Colombo, deve chegar daqui a pouco a Xancherê, sobrevoar a cidade, os bairros que foram atingidos por este vendaval ou por este tornado, que a Defesa Civil ainda não confirma, mas há imagens que mostram que possivelmente foi um tornado que passou aqui por alguns lugares de Xancherê e deixou esta cena, este rastro de destruição. Bom, nós continuamos aqui no bairro dos esportes. Encontramos agora, a gente acabou de encontrar a deputada Luciane Carminati, que já está há algum tempo aqui também, vendo a situação, em loco, para ver o que pode ser feito, né, deputada? Está assustada? Assustada. Eu confesso que eu nunca vi isso na minha vida. É um cenário de destruição total. Eu comecei a contar a quantidade de postes que estavam arrancados e quebrados e parei de contar, perdi a contagem. Perdi a contagem. A gente se preocupa porque tu vê no rosto das pessoas a dor, a tristeza de perder parte da sua casa ou a casa toda, né? Cenário de guerra, deputada. Cenário de guerra. São seis bairros ao todo. As pessoas contam que foi em torno de 20 minutos ou até menos, né? E levou tudo. Tem paredes inteiras, parece que foi um bombardeio de pedras, assim, né? Paredes inteiras, vidros todos quebrados, carro virado, árvores arrancadas enormes. Casas que foram jogadas, arremessadas pelo vento. Casas levadas. Então, eu fiquei me perguntando que se alguém está na rua nesse momento, você imagina se levanta um carro, o que faz com uma pessoa, né? Então, eu acho que nessa hora, eu tenho também acompanhado, tem várias emissoras de televisão, de rádio, fazendo campanhas de solidariedade, de água. Eu acho que é tanto água, material de construção, dá pra gente perder a contagem, né? Eu sei que o comércio está aberto porque eu passei também em alguns estabelecimentos vendendo, mas, de fato, tem que agora reconstruir a cidade. E eu dizia agora, encontrei o Colato também, que era gerente da SDR, eu dizia pra ele, depois é pensar um trabalho também com as famílias, com as pessoas, né? O lado humano mesmo. O trabalho de ajuda psicológica também. Psicológica, psicológica. Porque o trauma vai ficar. É, o trauma fica, acho que a estrutura física até a gente consegue recuperar, mas o lado humano, né, de você se recompor, e daí não ficar com aquele medo também que vai acontecer de novo, né? Porque eu fico imaginando isso. Agora as pessoas me diziam, a gente até estava preparado pra uma enchente, né? Agora pra uma coisa dessa natureza, ninguém nos preparou nunca, né? Então, tá aqui também, quero deixar a minha solidariedade e não dá pra gente acionar nada por telefone por aqui, porque não tem nenhuma rede que funciona, né? Mas nós vamos agir tanto do ponto de vista do governo estadual quanto federal, e nós temos que ajudar o município de Xancherê. Muito obrigado, parabéns deputada Luciane, que está preocupada com o povo aqui de Xancherê com essa situação. Olha aqui, ó, olha só, nós temos também diversos curiosos que vêm também só pra registrar. Veja essa caminhoneta aí, ó, o estado que ficou. Ela ficou tombada, e ela deve ter dado vários tombos, inclusive. Porque tem marcas aqui, ela não é possível que ela tenha feito só um tombo, ela deve ter diversos tombos pra ficar nessa situação. Olha aqui, ó, o poste, veja o poste aqui, o poste, você imagine a força do vento, a força do vento pra dobrar um poste, um ferro, esta magnitude, um concreto, um concreto, pra virar tudo em cima. Deixa eu ver aqui com esse jovem aqui, você é da casa aqui, amigo? O chefe mora aqui. O seu chefe? Sim. Destruiu? Destruiu tudo, destruiu tudo. Até ele tava aí dentro da casa, ele escutou tudo, ele viu tudo, pegou o filho dele no ar. É, complicado. Conseguiu salvar o filho? Conseguiu, não, a família tá tudo certo, conseguiu salvar todo mundo. E vocês tão tirando o que hoje daqui? Tão tirando, o que sobrou ali dentro, ontem a gente tirou um pouco, mas daí escureceu, fica até mais complicado. E vão levar pra onde? Vão levar pra uma casa do nosso amigo nosso aqui, lá em casa também, tamo levando um pouco. Agora tem que se ajudar? Agora tem que se ajudar, temos que abraçar o homem aí e ajudar ele. E essa caminhoneta aqui? É dele. Quantos tombos deu? Ele disse que deu duas, dois tombos. Ela tava na rua aqui, tombou, tombou ali, foi virando. Ele tinha outro carro também na garagem, o carro... Ah, foi foda, foi foda. Que judiaria, né? Não, não, não. Sem palavras, né? Sem palavras. Como que é o seu nome? Mateus. Mateus, parabéns aí, você tá se virando aí. Eu acho que esse momento é um momento de muita solidariedade. Eu tô... Confesso pra você que tô com um nó na garganta. Às vezes o nosso trabalho é... Chega a ser difícil de encontrar palavras pra descrever e pra relatar. Uma cidade, olha só, olha a casa. Uma casa linda, uma casa bonita, que fica nessa situação. Mas graças a Deus, graças a Deus, nós temos que agradecer pela vida. Porque de toda essa destruição aqui em Xancherê, nós tivemos, segundo informações, duas vítimas fatais, duas pessoas que foram a óbito. Poderia ser a tragédia maior ainda. Poderia ter sido maior. Mas Deus ainda manteve as pessoas, a vida. E os bens materiais se constroem novamente. O seu Aloysio, o seu Aloysio estava dentro da casa no momento desse vendaval, seu Aloysio. Conta pra nós como é que foi. Eu tava, eu fechei a janela da sala ali, quando eu vi esse tumulto. Daí eu fui pra cozinha, daí só olhei pra fora ali e tava... Só veio o Brasilite, telhado e... Era, era, não foi um minuto. Você não tava com mais alguém na casa? Eu tava com... Com quatro netos ali. É, com quatro crianças. Sim. E o que o senhor fez na hora? Bom, na hora eu... O senhor abraçou todos? É, eles só gritavam e choravam, né? O senhor foi pra debaixo da mesa? Não, não. Eu fiquei porque tem, tem, é... Laje na casa. Aí eu logo pensei, eu tô seguro ali, né? Sim. É. Daí eu fiquei ali e eu não fui debaixo da mesa. O senhor ficou nessa parte onde... É, onde tem a laje. Porque aqui pra trás ali descobriu tudo, né? É, ali descobriu tudo. Mas a casa de trás também? Também, e a cozinha e a casa ali é tudo laje. Mas o senhor só ouvia daí gritos ou não? Só... Não, não, gritos. É só barulho de vento e coisa voando. Aí eu olhei pra fora ali, os telhados ali da frente, tudo... Virando? Tudo virando. Camioneta na sua frente, tombando, o senhor chegou a ver? É, esse eu não vi, mas depois logo eu vi que tava... Mas foi um barulho... Um surdecedor ou não? Muito, muito forte, sim. Muito forte. O senhor tá com quantos anos, senhor Luiz? Eu tô com 62. O senhor já tinha visto algo parecido? Nunca, nunca, nunca. Na sua vida? Não, não, não. Eu só pela televisão, a gente às vezes via, né? Mas nunca pensei que eu ia ver um algo assim desse tipo. Muito triste, senhor Luiz. Ah, na loja, isso aí tá bom. E hoje o que? Daí, olha, mal e mal passou, daí o pessoal já veio entrando ali, porque ali não ficou uma casa, que ali não tem... O pessoal veio, veio uma senhora ali sangrando, sentou ali na sala com duas crianças. Com o senhor? Sim. Eu pedi ajuda. Veio, veio. E o senhor fez o quê? Não, fez o quê? Eu socorrei, eu peguei umas roupas pra botar roupa seca e a gente fez o que pôde, né? O senhor ficou assustado? Não, também fiquei, mas... Sentiu medo? Não, não. Não sentiu medo? Não, não, eu... Porque, sei lá, é uma coisa de Deus, né? Eu pensei, eu logo rezei um pouco e... O senhor acredita em Deus? Eu acredito. O senhor falou com Deus na hora? Falei, sim, eu acredito, porque isso é um... Milagre? Milagre. O que aconteceu do senhor... É, nós ali, olha, nós fiquemos ali bem seguros, tipo, né? É. Mas foi terrível. Foi, foi. Isso ali foi coisa incrível. Vai ficar marcado pra o senhor? Ah, pra... Por essa da vida. Quando chover, o senhor vai ficar... É, vai, a gente logo... É, não, mas foi... Foi triste. A Larissa é neta do seu... Aloysio, né? Larissa, você tava na hora? Tava. Tava junto com o seu avô? Sim, com meus dois primos. Como é que foi, Larissa? Eu senti muito medo, porque primeiro caiu o fio ali na... Ali na casa. É. Você tava olhando da onde? Ali da porta. Você tava olhando da porta? Tava com a porta aberta? Não, tava fechada. Fechada. Você olhava pelo vidro, então? É. E aí, quando começou a cair tudo, vocês se apavoraram? Sim. Correram pros braços do avô? Sim, que daí a minha priminha tava dormindo, daí ele foi lá pegar ela. Daí a gente ficou assim num canto. Graças a Deus, com vocês não aconteceu nada, né? Não. Mas não vai mais esquecer isso. Esse é o ginásio de esportes, o que sobrou dele. Ginásio Ivo Esguiçardi. Veja, um amontoado de lata. Um amontoado de lata. Inclusive, veículos... Aqui mais na direita, aqui você vê, embaixo aqui, Concato. Veículos ali, ó. E um monte de curiosos indo pra ver. Olha só. No mínimo ali, três veículos ali debaixo. Dessas latas do que sobrou do ginásio Ivo Esguiçardi. Aqui, telespectador e telespectadora. Devastação que podemos descrever pra você. Um rastro de destruição. Agora eu fui informado aqui, por algumas pessoas populares, que no bairro Otaca foi pior ainda. Eu não consigo imaginar o que teria sido pior. E nós vamos lá pra verificar. Mas nós não poderíamos deixar de fazer imagens e registrar o amontoado de latas de cobertura deste ginásio Ivo Esguiçardi, aqui no bairro dos esportes, em Chancherê. Agora você vê pra cá, olha. Olha lá em cima, naquele prédio lá, ó. As senhoras trabalhando lá, retirando entulhos. Veja a desolação das pessoas. Tudo aqui, um apanhado do outro lado lá, as pessoas trabalhando. Caminhões aqui encostados, carros. E o registro. O que tá dificultando o trabalho aqui também, é muitos curiosos. Estão de carros aqui, uma trafegabilidade muito grande. Pessoas que vêm de outras cidades pra verem loco. Porque não acreditam, se não verem com seus próprios olhos. O semblante das pessoas é um semblante de muita tristeza, de muita dor. E ao mesmo tempo, alegres por estarem vivos neste feriado de Tiradentes. Uma data que fica marcada. Uma data que fica na história, na memória de cada um que viveu e presenciou esta cena de destruição. E nós chegamos aqui no bairro Taka, onde você vê um rastro de destruição. Veja, por exemplo, aqui essa casa não sobrou nada. É um amontoado de madeiras, cobertura. Proprietário é o Ney. Você tava na hora desse temporal, Ney? Não, na verdade, na hora do temporal eu tava me deslocando de Chaxim pra cá. Quem tava na minha casa era minha irmã só. Meus três filhos também não estavam em casa. Minha esposa também não. Só minha irmã que estava no momento. Como que ela conseguiu se salvar? Acabou se abrigando no local onde há uma laje, né? Do primeiro pro segundo piso. Acabou se escondendo embaixo. E ficou esperando acabar, né? Quando acabou a destruição, ela saiu. Foi um tremendo susto, Ney? Com certeza. E de grande monta, dando os materiais. O que, na verdade, nesse momento é o de menor importância. A gente sabe que várias famílias acabaram perdendo parentes e amigos, né? Então a gente fica, de certa forma, até aliviado por não ter acontecido nada mais grave. O poste chegou a dobrar, né? Com a força do vento. Destruiu tudo, né? Se você olhar, pega um rastro aí de mais ou menos uns 200 metros de largura, subindo aí da Gritera, onde o vento pegou, destruiu tudo. Então a nossa casa foi uma delas. Mas como eu te falei, felizmente, dos males o menor, apenas danos materiais. Bastante curiosos, né? É, acaba atrapalhando até um pouco, porque a gente está aí desde ontem, quando aconteceu a tragédia, limpando e tirando o que dá para aproveitar ainda, alguns móveis eletrodomésticos que a gente pode aproveitar. E os curiosos que acabam até, de certa forma, atrapalhando, porque o movimento de carros é muito grande. E porque não ajudam também, eles poderiam ser solidários nessa hora, encostar o carro e pedir se quer ajuda. Mas de certa forma a gente tem até que agradecer, porque a gente teve bastante colaboração ontem, com certeza. O que fica na mente esse acontecimento? É marca, né? Marca, mas é o que eu te falei. Agora é fé em Deus e muito trabalho para reconstruir o que foi perdido. Não tem seguro? Eu tenho seguro, tenho sim. Menos mal, então. Com certeza, é. Já acionou o seguro? Não, porque ontem, na parte da tarde, a proprietária da seguradora também teve danos e hoje é feriado, a gente vai deixar para o dia da manhã. Então, hoje, na verdade, é tirar o pouco que dá para aproveitar e amanhã começar a encaminhar essas coisas. Obrigado, Ney. O proprietário dessa casa aí, você veja. Olha só. Trágico, viu? Muito trágico. Uma situação desoladora. aqui em Xancherê. Observe aqui, ó. Me acompanha aqui. Olha só. Olha como é que ficaram os postes aqui, ó. Olha como é que está a aglomeração de pessoas, pessoas familiares, parentes e muitos curiosos que trafegam aqui. E... É como o Ney disse, é um rastro de destruição onde pegou esse vendaval, esse tornado, destruiu completamente, destruiu geral. Agora a gente vê o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando aqui a cidade de Xancherê. Nós temos a informação de que neste helicóptero possa estar o governador do estado, João Raimundo Colombo, que vem sobrevoar o local e, posteriormente, considero a entrevista coletiva à imprensa. Nós vamos tentar acompanhar porque nós estamos aqui também sem comunicação. Não existe comunicação aqui na cidade. Nenhuma operadora funciona. Não tem energia elétrica. A situação aqui é de calamidade pública mesmo. Mas nós vamos tentar se dirigir até aonde eu tive a informação que na SDR, Secretaria de Desenvolvimento Regional, o governador possivelmente esteja lá. E aí nós vamos acompanhar. Nós chegamos aqui na sede do Corpo de Bombeiros. Encontramos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Gelson Merício. O senhor esteve no local. Acompanhou a situação, deputado. Eu estava aqui ontem quando ocorreu o fato. Passamos a noite aqui tentando ajudar porque foi uma situação de caos. Não apenas porque fica sem luz a cidade, mas também as 31 cidades vizinhas faltando combustível para o bombeiro, combustível para a polícia porque pararam os postos, pararam tudo e sem comunicação. Então, onde se estabeleceu quase que o caos e serve também como experiência para nós agora, a partir do fato, estruturarmos e nos treinarmos como defesa civil, como comunidade, para eventos como o de ontem, que foi, de fato, muito forte e, graças a Deus, com poucas vítimas fatais. Tivemos duas vítimas fatais num universo que poderia ter sido muito maior dado o impacto e a gravidade que foi. A situação ficou um rastro de destruição. O povo, a gente vê no semblante, tristeza, muita dor, muita agonia. Deputado, o que que o governo, eu estou sabendo que ele está chegando também aqui e o senhor, como presidente da Assembleia, o que vai ser feito? O primeiro é ajudar as famílias que estão sem casa agora para passar a noite. E nós temos aí mais de mil famílias nessa situação, com certeza. Depois é estruturar a questão da resposta do Estado, do governo federal, do governo do Estado, do município, especialmente das pessoas mais humildes, mais pobres, da recolocação dessas famílias e depois reconstruindo aquilo que é possível ser reconstruído. Nós temos, além das questões individuais, muitas áreas públicas destruídas, ginásios, escolas e que rapidamente precisam ser redomadas e tenho certeza que o governo vai participar disso. Eu percebo no seu semblante também um semblante de tristeza, até porque o senhor também tem uma história aqui em Xancherê, parte do seu povo aqui também, isso é marcante? Eu acompanhei agora algumas experiências absolutamente difíceis de serem vistas de famílias inteiras que a gente conviveu durante 20, 30 anos sentados na frente da casa, com a casa destruída, com o carro virado de perna para o ar. Então, são cenas fortes e que agora nós temos que ter solidariedade e calma, paciência para atender a todos. A situação é muito triste aqui em Xancherê, mas de muita solidariedade por parte dos órgãos do governo do Estado. Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Coronel Paulo Henrique, que conhece muito bem a região, sobrevoou agora há pouco os bairros atingidos. Uma situação muito triste, né, Coronel? É uma situação calamitosa, né? Muitas pessoas perderam as suas residências, né? Há muito entulho, há uma destruição por completo, mas os órgãos por parte do governo que estão envolvidos nesse processo, principalmente relacionado à Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, são todos presentes, bem como a defesa civil do Estado, justamente numa grande força de tarefa para tentar agora procurar de uma forma ou outra fazer com que a situação possa entrar num clima de normalidade. Isso que nós estamos buscando fazer, dando todo esse apoio, esse aparato, também o Exército Brasileiro vai se integrar no processo, né? Para que a gente possa, de uma forma, apoiar toda a comunidade. O senhor já viveu, já presenciou uma outra situação que foi Guaraciaba? O senhor também estava presente, o senhor estava na época, não lembro aonde, mas o senhor acompanhou também aquele tornado que destruiu a cidade. É, acompanhei, mas eu não vi um outro ainda no momento, né? Que causasse tanta devastação como esse que ocorreu agora em Xancherê. E o senhor acredita que seja decretado o estado de calamidade aqui na cidade? Acredito que sim, né? Os órgãos envolvidos, a Prefeitura Municipal, já está fazendo todo um levantamento, né? Justamente para buscar toda a documentação necessária para que realmente decrete o estado de calamidade no município. O Exército chega quando, comandante? O Exército chega por volta das 15, 15 e 30 horas, né? Com um efetivo de em torno de 150 soldados, né? Para se integrar nesse processo. Ele vem de onde? Pela situação me informada, vem de Lages. De Lages. O governador também está para chegar aqui em Xancherê? O governador, dentro de alguns minutos, né? Estará presente aqui em Xancherê para realmente respaldar toda essa situação. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, Coronel. O senhor, em loco, acompanhando e não deixando o povo desprotegido. Obrigado, quero agradecer você, Biavati, e colocar sempre a Polícia Militar à tua disposição para que a gente possa, em conjunto, em presta, a Polícia, trazer sempre um clima de tranquilidade à comunidade. O Luciano Peri é o coordenador regional da Defesa Civil. Qual é a situação, coordenador? Até o momento, nós temos cerca de 2.500 residências que foram afetadas, mais de 10.000 pessoas foram atingidas nesse primeiro momento, de forma direta. As equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil estão a campo fazendo o levantamento e o atendimento das pessoas que foram afetadas. Temos a confirmação ainda de 2 óbitos e mais de 100 pessoas que ficaram feridas nesse evento. Também eu tive a informação de 3 amputações? Sim, nós temos 3 amputações confirmadas, que são de maior gravidade e temos algumas pessoas que estão recebendo atendimento médico que tem uma maior complexidade, que infelizmente foram remanejadas para algumas unidades regionais e algumas permanecem em Xancherê. Há pessoas ainda que correm o risco de morte? Está sendo feita essa verificação, em princípio não, está sendo descartada essa situação. A Defesa Civil trabalhou desde os primeiros momentos após este vendaval? Sim, a Defesa Civil, através da sua coordenadoria regional e a Defesa Civil do município de Xancherê, acionou as Defesas Civis da região, onde fez o pronto emprego para a resposta e minimização no evento do desastre, distribuindo lonas e atendendo as pessoas que foram feridas e machucadas. Se confirma um tornado? Essa informação tem os dados que primariamente são indicados, mas um órgão oficial, que é a IPAG e CIRAM, estará dando seu parecer sobre esse tipo de evento. Qual é o procedimento a partir de agora? É levantamento das informações dos danos e dos prejuízos para a decretação de situação de emergência e, posteriormente, a liberação de recursos. Não cabe estado de calamidade? Estamos fazendo o levantamento dos índices, a partir da tarde nós já vamos ter a realidade desses dados para identificar se é situação de emergência, mas acredita-se que seja estado de calamidade. Além das autoridades que nós já conversamos aqui, nós ouvimos também o prefeito Miri do município de Xancherê que fala dessa desolação aqui após este vendaval, esse tornado prefeito. Nós estamos com uma força-tarefa aqui, não só todas as secretarias da prefeitura, mas principalmente a estrutura do estado que é o mais importante. Nós estamos chegando para a cidade toda a estrutura da defesa civil do estado, comando-geral do corpo de bombeiro, comando-geral da polícia militar também. Isso nos está dando um grande apoio para que a gente possa prestar esse primeiro atendimento às pessoas atingidas. É lógico que nós estamos priorizando o primeiro atendimento às pessoas que foram atingidas, feridas. Hoje, infelizmente, nós estamos aí com mais de 130 pessoas internadas, três em estado bem grave, duas na UTI em Chapecó, uma aqui em Xancherê. Infelizmente, dois óbitos também foram constatados, três amputação também. Então, uma situação bem caótica e lamentável. mas, assim, o nosso objetivo agora é simplesmente formar as equipes e dar assistência às residências que foram atingidas para que se amenize um pouco essa situação que está se pairando aqui no município de Xancherê. É uma situação de decretação de calamidade pública, prefeito? É, nós estamos com a equipe da defesa civil fazendo um levantamento para a gente ter números exatos, mas, a princípio, pela informação que me passaram, a gente vai decretar mesmo situação de calamidade pública, até porque, assim, os estragos foram muito grandes em todos os sentidos, tanto material quanto físico. O exército brasileiro chega hoje à tarde. É, está previsto a vinda de 100 homens do exército para a gente também montar de forma organizada uma força-tarefa para auxiliar para que essas residências que foram praticamente destruídas, a gente possa juntar todos os escombros e também auxiliar em terraplanagem, deixar em situação de reconstruir novamente, principalmente, esses seis bairros atingidos. Os fragilados. Se alguém quiser fazer uma ajuda de Chapecó, a região em torno, o que pode mandar para o município? Olha, eu acho que agora, de prioridade, o que o município precisa? Água, alimento, roupa de cama e, principalmente, material de construção. Eu acho que essas são situações básicas que a gente precisa em primeira mão. Água, comida, alimento, roupa de cama, material de construção, principalmente cobertura, telhas, né, que muitas casas foram destelhadas, mas uma grande maioria foram totalmente destruídas. Então, nós temos que reconstruir. E, é lógico, com a força do nosso exército, da Defesa Civil do Estado, procurar juntar todos esses escombros e entulhos e dar condições para que os moradores possam reconstruir suas casas. A prefeitura vai apoiar nesses materiais? A prefeitura está apoiando em todos os sentidos, né? É lógico que nós também temos regras para seguir, leis para cumprir, mas agora nós não podemos observar essa questão. O que nós tivermos à disposição, nós vamos colocar à disposição de toda a comunidade. E os fragilados, o senhor está colocando aonde? Na verdade, os fragilados que precisam de atendimento médico estão sendo atendidos no hospital e nós temos uma equipe de apoio nos colégios que estão dando toda a assistência necessária. Em termos de camas e também de comida, nós temos uma cozinha instalada em um dos colégios do município, também em uma escola municipal, e estamos preparados também com um ginásio de esporte para atender as pessoas que até então está sendo em pequeno número. A previsão é que isso aumente a partir da tarde e no início da noite, até porque essa noite que passou as pessoas ainda ficaram nas suas residências, as pessoas estão traumatizadas e achando que ou não acreditando no que aconteceu, entende? Então são situações que a gente está administrando e à medida da necessidade a gente está conduzindo essas pessoas para esses locais. O governador do estado, João Raimundo Colombo, também chegou por volta do meio-dia deste feriado de Tiradentes na cidade de Xancherê. Ele mesmo sobrevoou a região atingida e concedeu uma entrevista coletiva onde ele falou desta situação. O governador João Raimundo Colombo está em Xancherê neste momento. Governador, o senhor sobrevoou o local? Sim, é um quadro muito grave, assusta a gente, né? E tem que ter muita força e fé para fazer toda a recuperação. Eu estava falando agora com a presidente Dilma, ela está mandando o ministro da Integração Nacional vir para cá, eu falei com ele agora no telefone, ele até 5 horas da tarde estará aqui e também o exército está vindo aqui para se somar a todas as forças que já estão atuando para que a gente possa fazer um trabalho de recuperação e de reconstrução o mais rápido possível. É uma situação de calamidade pública, governador? Com certeza absoluta, tem que ser declarado calamidade pública e é o que nós faremos. O que o governo do estado vai fazer para solidarizar com essa gente atingida? Nós temos um fundo de defesa civil que está totalmente à disposição para a gente fazer toda a fase da reconstrução. Agora é uma fase de emergência, de retirar entulhos, de retirar árvores, de ainda dar atenção a todas as pessoas e depois vem o trabalho da reconstrução que será iniciado imediatamente. Governador, a situação é caótica, é crucial, não se esperava nunca por isso, o que aconteceu. Não, para vocês terem uma ideia, a Celeste que vai fazer esse ano 60 anos, ela nunca enfrentou um problema dessa gravidade. Foram 10, não, Guaraçaba caíram 7 torres, aqui foram 10 e lá foram todas juntas, aqui foram em lugares diferentes, o que fez com que o trabalho aumentasse profundamente. Eu nunca tinha visto um evento de tanta gravidade como o que ocorreu aqui. Governador, como já teve em Guaraçaba também um tornado e aqui possivelmente também, não seria a hora de investir também na região oeste de Santa Catarina com o radar? Nós temos a programação, mas o radar não tem o que fazer, se forma em 2, 3 minutos e você não tem como fazer uma prevenção. Nós tínhamos a noção e todas as informações da ocorrência climática, do fenômeno, mas ele é imprevisível, você não tem nenhum radar no mundo que te oriente para uma situação como essa acontecida tão rapidamente. Mas existe algum projeto aqui para a nossa região? Nós temos um radar programado para a cidade de São Miguel do Oeste para atender toda a região mais do extremo oeste porque o radar que a gente tem ele vem até quase aqui próximo. Ele faz uma cobertura não tão específica, mas ele cobre a região. O governador tem ideia da verba ser liberada do governo estadual? Não, não tem nenhum levantamento feito ainda, essa é uma fase que começa a partir de agora. A gente percebe, governador, que a sua vinda para a Xancherê já é motivo para confortar o povo pelo menos nesse primeiro momento. É o mínimo que a gente tem que fazer para trazer a solidariedade, trazer todo o governo e nos empenharmos ao máximo para que as pessoas sofram o mínimo possível e que todas as ações integradas, governo municipal, estadual e federal, sejam à altura do tamanho do desafio que nós estamos enfrentando aqui. Alguma linha de crédito, governador? Possivelmente, mas a gente ainda não tem noção de que tipo de atendimento. Especificamente para essa situação aí? em situações como essas, a gente tem uma série de programas de linha de crédito, programas de reconstrução, nós vamos fazer o que for preciso para poder normalizar a vida de todas as pessoas. O ministro chega quando, governador? Ele chega próximo das 5 horas em Chapecó e se desloca para cá. Muito obrigado. Realmente, um rastro de destruição. Cenas de guerra. Nós vimos e você viu aqui no programa Cidadão no Comando. São imagens de Gilberto Luiz Concato, o repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, do Vendaval, do Tornado em Xancherê, J. Biavati.